Oi pessoal, aqui é a IU e sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de Harvest Moon Back to Nature Dessa vez sem o 4 Girls para Garotas, aqui na Elite Clássicos, meu povo, sejam todos muito bem-vindos Eu espero que vocês estejam gostando dessa nova jornada nossa aqui na Elite E se você quiser, nos outros dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta Tem outras séries de outros Let's Players maravilhosos Bom povo, no nosso primeiro dia, nós ganhamos a nossa casa de herança do nosso avô Mas para conseguir ficar com ela, definitivamente, precisamos agradar não só o povo da vila Como fazer a nossa fazenda prosperar, né? E não vai ser uma tarefa muito fácil, já que... Oh, meu Deus, olha que coisa fofa Já que se você olhar para a nossa fazenda hoje, ela está um pouco horrorosa, digamos assim Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito Então... Apertou o botão errado Então... Se você apertar o Select do seu controle do PS1 Lembrando que esta versão que eu estou jogando é de PS1 Tá? Então os comandos, os controles que eu vou estar falando, sempre vai se aplicar a isso, né? Se você apertar o Select e o Start ao mesmo tempo, você vai poder ver o quanto a sua fazenda está ferrada, tá? Olha só Só tem tronco, mato, pedra, tudo por aí O único bichinho é o nosso cachorro, ó É o Miluzinho Miluzinho não precisa comer, tá, gente? Mas é bom você tentar chamá-lo de vez em quando Isso vai ajudar a aumentar os pontos de carinho que ele tem com você Bom, para o nosso primeiro dia na fazenda Que vocês estão vendo que no dia lá está 2, né? No calendário Mas hoje é o primeiro dia que a gente passa na nossa fazenda Nós vamos fazer o seguinte Hoje eu vou ensinar vocês a plantar sementes Então para a gente plantar, o que a gente precisa? A gente precisa de uma inchada para cavar a terra Um regador E uma foice Na verdade eu vou trocar essa foice Vou colocar aqui Porque assim Nossas ferramentas nesse jogo, elas upam de nível Como que você faz elas uparem? Você vai usando elas E vai encher Esta barra aqui, ó Vai enchendo Tá vendo que tá tudo 0, 0, 0, 0%? Então Você usou uma vez, 1% e assim por diante Vai aumentando a porcentagem da sua ferramenta Quando ela estiver com a porcentagem de 100% Ela pode upar uma vez de nível Aí como que eu faço para upar? Eu vou lá na mina Cavo e pego um minério Que pode ser Se eu não me engano Acho que é bronze Prata, ouro E o outro eu esqueci o nome Mas é um azulzinho E você pode deixar todos upados, tá? Se eu não me engano São 4 vezes que você pode upar Cada ferramenta E ajuda muito no seu trabalho, né? Uma vez, por exemplo Se você for aqui, ó Tirar essa pedra aqui do meu caminho Não quebre as pedras, tá? Mais pra frente elas vão ser úteis Então vamos supor que você vem aqui e faz assim, ó Ele só conseguiu cavar uma Se você tiver uma ferramenta upada Você vai poder cavar mais vezes, certo? Você vai poder carregar, assim, digamos O golpe com a sua inchada E você vai cavar 3 vezes Ou 9 vezes, assim por diante 3 por 3 é o tanto que a gente precisa Para plantar, né? Um lugar de 3 por 3 Porque cada saquinho de semente Que a gente vai plantar aqui Vem com 9 sementes, tá? Então aqui na aguinha Esse laguinho Eu carreguei meu regador, tá? Com água Não é isso Você carregou com cachaça Com água, tá, gente? E agora nós vamos na cidade Porque o mercado vai fechar daqui a pouco Eu preciso correr lá Mas, por enquanto Está tudo bem Está tudo dentro do cronograma O mercado, ele não funciona Nem de terça-feira E nem de domingo Por isso que eu quero ir lá comprar coisas Ai, ai, mas você já tem dinheiro? Sim, o jogo te deixa começar com 500 Gil, tá? Essas são as estatísticas da nossa fazenda E por enquanto A única coisa que a gente tem de bom nessa vida É o Milu e 500 Gil Eu falo Gil porque Gil é a moeda do Final Fantasy, né? Eu sou bem fã de Final Fantasy Oh, não! Temos um evento Eu esqueci de explicar o que era evento Então, assim No Harvest Moon Conforme você vai conhecendo as pessoas Vai aumentando a amizade Você tem eventos O que são eventos? São quando acontece algum diálogo De outras pessoas Ou com você também incluído Que fazem parte da história do jogo, tá? Cutscens São cutscenes Mas sem CG Porque nós não temos CG aqui Só usar baixo orçamento Mas Aqui, por exemplo É um evento que a gente tem Pra nos apresentar alguns personagens Nos apresentar Uma situação que está acontecendo entre eles Que é muito comum aqui Que é o dono do mercado Vendendo fiado Para as outras pessoas E pra nos apresentar uma personagem muito especial Então, vamos ver esse evento Eu trarei o dinheiro da próxima vez Uh, da próxima vez Esse daí que está indo embora É o médico da cidade O nome dele é O nome dele é Doutor Isso de novo Ok Da próxima vez Você vai ter que testar Você é dono da Fazenda Elite, não é? O meu nome é Karen Prazer em te conhecer E lá foi a Karen Embora A Karen Na época do Harvest Moon Back to Nature Era a waifu Que todo mundo queria casar Todo mundo achava ela da hora Enfim, gente Essa foi a nossa introdução Ao mercado Tá? Esse aqui é um mercadinho Sabe o mercadinho do seu bairro? Então, esse aqui é um mercadinho No mercadinho Diferente de outros Harvest Moons Você pode comprar semente A maioria dos Harvest Moons Tem uma loja Que é só de semente Nesse aqui não Nesse aqui As sementes são vendidas No mercado, tá? É uma coisa muito engraçada Isso Agora que eu parei pra pensar Porque São pouquíssimos Harvest Moons Que vendem semente No mercado Assim Onde você compra pão Também Muito estranho Mas tudo bem Como se você fosse Sei lá No Extra No Carrefour E comprar semente Mas tudo bem Então, esse aqui é o dono do mercado Ele é o Jeff Coitado Ele tem problema de estômago Ele tem úlcera Por tantos problemas financeiros Que ele faz Mas chega de enrolação E vamos comprar nossas sementes Oh, essas são sementes de frutas e vegetais Nós temos aqui as de primavera Mas se você tiver uma estufa Você pode fazer elas crescerem A qualquer momento Cada sacola tem nove sementes Você pode comer ou vender As frutas e vegetais que você planta Você gostaria de comprar Alguma semente Então aqui Quando você Estiver na estação Primavera Só vão ser vendidas Sementes de primavera Isso é pra evitar Do jogador plantar errado E a semente Crescer no momento errado Claro que você pode Comprar E guardar Pra um outro momento Plantar ano que vem Por exemplo Mas Isso aqui evita De você plantar errado Porque se você plantar errado A semente morre E você perde dinheiro A primeira opção Sempre vai ser grass O que é grass? Grass é grama Isso aqui só serve pra você Quando você tiver vaquinhas Ou ovelinhas Aí você vai plantar A grama Vai cortar a grama Quando ela crescer E vai virar comidinha Pra sua vaquinha Ou pra sua ovelinha A turnip Eu acho que é naboto Eu quase certeza Não é uma coisa muito comum Aqui no Brasil Mas ela cresce bem rápido Não vende tão bem O valor de venda dela Não é tão bom Mas cresce rápido Batata Todo mundo sabe O que é batata Não precisa explicar O melhor vegetal ever E Ela vende Ela demora um pouquinho Mais pra crescer Mas ela vende Por um preço ok Um preço bom Cucumber Se eu não me engano Eu acho que é pepino Eu não tenho certeza Ele é o que demora mais Pra crescer Porém Ele tem duas coisas boas Ele vende por um preço legal E ele não Acaba Quando você tira ele da terra Quando você vai colher Pra vender Ele não acaba Você pode regar de novo Que ele vai Continuar Brotando E brotando Até o fim da estação Tá bom Então O que eu vou fazer Eu vou comprar Hum Eu compro Eu tenho que Na verdade assim Você tem que comprar Sempre os três Pra atingir Um número máximo De vendas Se eu não me engano São os cem De cada item E depois que você vender Sente Cada item Vai desbloquear A semente especial No caso da primavera É a semente De morango Tá Então Como a gente Não tem dinheiro Eu não vou poder fazer Isso esse ano Então O que eu vou fazer Eu vou comprar Quanto você quer comprar Eu quero comprar Duas Duas de turnip Muito obrigada Obrigada Eu tô fazendo massa E uma de batata Acho que tá Né ainda Dada Vou pegar uma de batata Tá Ok Muito obrigada Certo A minha intenção Sempre No primeiro ano Pra ficar mais fácil Pra mim É sempre 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 Plantar Turnip E batata Porque Eu plantando esses dois Eu sei que eles são De fácil manutenção E dá pra colher Rápido Não demora tanto Quanto o cúcumber Tá certo Ok Agora nós vamos Pra nossa casa E eu vou mostrar Para vocês Como é que se faz Vou mostrar Para vocês Como é que se planta Meu povo Então nós chegando Aqui na nossa fazenda Olha só Se eu vier aqui Ué Cadê as sementes Que eu comprei Elas vêm Pro A nossa Caixa de ferramentas Então a gente Vindo aqui Se a gente olhar O que pode ter Na caixa de ferramentas Pode ter As coisas Que a gente comprou Então a gente Coloca aqui Ah é Por enquanto Vou ter que fazer Um esquema Aqui bem O esquema Do McDonald's Não pera Não vai dar certo Assim Foi meio burra É Porque eu vou Precisar cavar mais Então deixa eu Trocar aqui E aí a gente Cava lá O que a gente Precisa Depois que a gente Cavar A gente rega Depois de ter Plantado Tudo tranquilo Então O que a gente Vai fazer Eu vou pegar Minha semente De turnip E plantei Aí que vai acontecer Peraí Preciso vir mais Pra baixo Aqui Meu controle Tá meio Estourado Hoje Tá meio Louco Ah Olha quem chegou Ó Nada Hoje Esse aqui É o Zeke Que tinha vindo No primeiro episódio Ele veio fazer A primeira Coleta Mas calma Zeke É o primeiro mês Ainda Cara Eu não tenho Nada Pra vender Pra você Então Eu Cavei No lugar Errado Mas tudo bem Cavei No lugar Errado Então Tá Aqui Aqui vai ser Onde vai ficar Batata E ali em cima Eu vou colocar Outro Turnip Seis horas Essa é a hora Que tecnicamente É pra cair O dinheiro Na sua conta Mas hoje a gente Não vendeu Nada Isso aqui é importante Que você não jogue fora Dá pra você jogar fora Aqui assim É importante Que você não faça isso Pra você Quebrar isso aqui Com seu machado Toda vez que você Use seu machado Pra Acabar com esses Tronquinhos Pra Tirar eles Do seu caminho Ao invés de jogar fora Eles vão se transformar Em lenha E a lenha É muito importante Nesse jogo Pra aumentar Sua casa Pra fazer uma casinha Melhor Pras galinhas Pras vaquinhas Pras ovelhinhas Enfim Pra tudo E pra fazer A nossa estufa Também Ok Plantei tudo Agora eu tenho que ir lá Buscar o regador Eu não tô acostumada Com esse tamanho De bolsa Se vocês verem A gente só tem A gente só tem Três espaços Eu não tô acostumada Com esse tamanho Inclusive Tem alguns Harvest Moons Mais novos Por exemplo De Wii Outro tipo de Harvest Moon Que não começam Com esse tamanho Tão pequeno Tá Que tem um tamanhozinho Um pouquinho melhor Então por isso Que eu tô tão Desacostumada Eu tô jogando agora Pra conhecer o Magical Melody Não sei se vocês Já ouviram falar Mas é um excelente jogo É muito fofo Muito legal Então o que que vai acontecer A gente vai regar aqui Vamos regando Regando Normalmente Tá Não precisa se preocupar Muito com a vida E conforme a gente Vai regando Vai acontecendo O que eu falei pra vocês 70% já Do nosso Da nossa inchada E 25% Do nosso regador Já estão Upados Então daqui a pouco A gente já vai poder Upar eles Pro primeiro nível Tá Então vamos Vamos que vamos Molha a plantinha aqui Molha a plantinha ali O seu personagem Ele vai ficando cansado Conforme você vai fazendo As atividades Aqui né Como que você pode Evitar dele Desmaiar E ir para no hospital Porque se isso existe Isso pode acontecer Várias formas Você pode ir no médico E comprar um remédio Para ele melhorar Você pode dormir Né Você pode cozinhar Alguma coisa E comer Ou ir no bar E comprar comida E comer Mas A gente tem uma fonte Que é De graça Isso aqui seria Como as fontes termais Do Japão Tá É bem É até uma atração turística Lá no Japão Fonte termal Aqui no Brasil Eu sei que tem umas Mas não é uma coisa Tão popular Assim como é no Japão Por isso que tem Nesse jogo Então o personagem Fica algumas horas Aqui E ele pode Descansar Aqui na montanha Essa parte aqui do jogo É a montanha Sempre tem uns itens Jogadinhos Assim pelo chão Que a gente pode pegar E levar para a nossa casa Para vender Eles não dão Tanto dinheiro Assim Mas Mas Já é alguma coisa Alguma coisa Sempre melhor Do que nada Tá No Harvest Moon Isso é uma verdade Aqui é a casinha Das galinhas Mas eu vim aqui Só para jogar as coisas Dentro do cesto E para vocês verem Que dá Para você usar Essa caixa aqui Para vender Outras coisas Que não são Os produtos Da sua galinha Tá certo Vou pegar meu cachorro Vou levar para casa A gente está muito tarde Ele é muito pequeno E eu fico com dó De ele ficar aqui Mais para frente No jogo Quando você tiver galinhas Outros animais Vão aparecer Cachorros selvagens Tá E As suas ferramentas Elas podem Atacar esse cachorro selvagem O problema É que você tem que Tomar muito cuidado Para não usar As suas ferramentas Perto dos seus animais Porque se você usar Você vai acabar Machucando eles Tem essa possibilidade Tá E Eu esqueci De falar uma coisa Muito importante Estou tentando fazer Como se fosse Um tutorial gigante Mas eu sempre esqueço De falar alguma coisa Então aqui ficaram Os nossos turnips E aqui embaixo A nossa batata O turnip É o único Que eu tenho certeza De quantos dias Que leva para nascer São cinco dias Até o dia da venda Tá Então ali para o dia Seis ou sete A gente já vai ter Os nossos brotinhos Tá certo É Deixa eu ver O que mais Que eu tinha para falar Ah É outra coisa Aqui no Harvest Moon A gente tem como Controlar Cada uma das coisas Que a gente vendeu Então quando eu vender O meu primeiro turnip Ali ó O primeiro item Que está ali É Vai aparecer Um E assim por diante Uma outra coisa É que você já pode Descobrir Qual vai ser A semente Digamos É secreta Que vai desbloquear Só de olhar Para cá Então Você pode ver Que tem turnip Batata E cucumbra Né Numa linha horizontal Embaixo Vem o morango Então se são Três sementes Que vendem na loja Obviamente Que a quarta É a secreta Né O personagem secreto O boss Que você pode Desbloquear Lá no jogo Aí também É Tem o alface Se eu não me engano A alface Acho que é o won Que vende Que é um vendedor Que nem tem ainda Aí embaixo A gente tem tomate Milho Cebola Que são Crops Né São vegetais De verão E tem um negócio Que parece muito Uma abóbora Né Ali Depois da Da cebola Na linha horizontal Que é a semente Secreta De verão O abacaxi Ali embaixo Não é uma semente Secreta É uma semente Que vende Com o won Aí depois A gente tem Uma berinjela Uma cenoura Uma batata doce Aquilo pra mim Não tenho muita certeza Do que que é Me parece Meio que um Não sei Aí Mas depois Ali da batata doce Na horizontal E entre a batata doce E o pimentão verde Ali Tem um negócio Ali no meio Que é a semente Secreta De Outono No inverno No inverno Nesse jogo A gente não planta Nada A sua fazenda Fica coberta De gelo E não tem como Plantar nada A não ser Que você tenha Uma estufa Tá certo Embaixo Embaixo dos vegetais A gente tem Ovo Leite E lã Né E Embaixo Do Deles A gente tem Maionese Aquilo pra mim Não parece uma maionese De jeito nenhum Mas tudo bem Maionese Queijo E novelo E novelo De lã Cada um Dos três Ali que tem Embaixo Um tem Embaixo Do ovo Um tem Embaixo Do leite Cada um Deles É o produto Que você consegue Passando esses Esses que estão Em cima Por máquinas Ou seja Se eu passar o ovo Por uma máquina Ele vai virar Maionese E vai valer Muito mais Pra vender Tá bom Mas Isso tudo É coisas É Técnicas avançadas De combate De Harvest Moon Então por enquanto A gente não precisa Saber disso Mas Foi o fim Da aula de hoje De como plantar Sementes Tá certo É Um último Adendo Que eu gostaria De fazer É que no inverno E no verão Você corre o risco De ter tempestade Na sua fazenda É Se eu não me engano É tempestade de neve E furacão Então Pode ser Que a sua fazenda Sofra Avarias Uma dessas avarias É que As suas sementes Podem ir embora O que você estava Plantando ali Pode ir embora Tá certo gente Bom Era só isso Que eu queria dizer Foi um tutorial gigantesco Só falei 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 Mas eu espero Que vocês tenham gostado Novos inscritos da Elite Sejam todos Muito bem vindos Eu espero que vocês gostem Do conteúdo E do ambiente Do canal Sábado que vem Estou de volta Com mais Harvest Moon Mas não se esqueçam Nos outros dias Todo mundo faz coisas Muito legais aqui Então volte todos os dias Para acompanhar Todas as séries Tá certo meu povo Um beijo para todo mundo E Tchau 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 Tchau